Música Aonde vem a água da transposição? Eu quero encerrar esse vídeo lá com vocês Você vê aqui, aqui era uma roça de feijão Já terminaram de tirar a roça Esse pessoal aqui trabalhando Música Você pode ver aqui que o cenário já mudou Bastante verde Olha aqui E o tempo aqui, olha, para chuva Lembrando que hoje é dia 27 de novembro de 2021 Aqui tem uma comporta, que essas águas irão descer por aqui E vai para o Riacho dos Porcos O Riacho dos Porcos passa na cidade de Milagres E depois da cidade de Milagres Descem, sentido Missão Velha Aí Missão Velha para o rio Salgado Aqui é a estrutura de controle Barragem de Canabrava Barragem de Porcos Barragem de Atalho E barragem de Jati, para cá Barragem de Jati, já falei para você Que é a primeira barragem da transposição No Ceará A receber as águas Depois segue sentido o Castanhão E vem sentido aqui a Paraíba Aí tem a barragem de Porcos Que é essa Barragem de Canabrava Cipó, Boi 1, Boi 2 Barragem de Boi 2 é a última barragem da transposição Aqui no estado do Ceará Eixo Norte a receber as águas, tá bom? Aí segue sentido a barragem de Morros Depois a barragem de Morros Tem a barragem de Boa Vista Depois Caiçara As águas descendo aqui, ó A todo vapor Pois é pessoal Eu vou encerrar aqui Esse vídeo com vocês Dizendo a você Muito obrigado Por me acompanhar até aqui Aquele forte abraço Que Deus abençoe a todos